Hoje eu vim responder pra vocês uma dúvida muito comum aqui no consultório. Júlia, como minimizar danos em festas, eventos? Sabe, aquele momento que você tá procurando uma alimentação mais saudável, você é uma gestante, tá tentando não ganhar muito peso, tá fazendo atividades físicas e o seu fim de semana coloca tudo a perder, porque sexta-feira acaba o expediente até domingo, último minuto do dia. Você tá comendo besteira? Então fica aqui que esse vídeo é pra você. Vamos aprender a reduzir os impactos dos danos causados por festinhas infantis. Meu nome é Júlia Geminiani, eu sou nutricionista e eu tô aqui pra te explicar nutrição de uma maneira simples e que fará toda a diferença na sua vida. Então vamos ao ranking dos cinco alimentos que vão ser as melhores opções em festas de aniversário infantil. Lógico que eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro, e aqui nós temos um hábito, um padrão de consumo em festa de aniversário, mas eu tô trazendo aqui também em festa raiz. Mas é claro que se você é do Nordeste, se você é do Norte, se você é do Sul, você vai perceber algumas variações. Mas fica aqui pra entender melhor o que eu tô falando e tentar adaptar pra sua realidade. E se você ficou na dúvida, algo que é muito servido aí da sua realidade, onde você mora, coloca aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em te explicar. Bom, pra começar, o quinto alimento que é uma das melhores opções pra se consumir em festas infantis são sucos naturais, se houver, ou refrescos. Tipo esses sucos concentrados, né? Bem comum em festa de aniversário também. Suco concentrado que se adiciona água e açúcar. Ai, Júlia, mas tem açúcar? Sim, tem açúcar. Mas ainda é muito melhor do que refrigerante ou cerveja. Isso porque numa festa de aniversário, o tempo inteiro a gente tá bicando a boca, tá consumindo alguma bebida. Se o que você estiver bebendo for muito calórico, você vai consumir energias extras. O que não é interessante. É melhor guardar a energia que você tem extra aí pra comer e não beber. Então, vamos pensar na seguinte situação. Se você toma 5 a 10 copos daquele de 200ml de refrigerante ou cerveja, tanto faz numa festa de aniversário, você tá consumindo cerca de 500 a 1000 kcal a mais. É basicamente a metade do que eu preciso comer no dia inteiro. Então, a gente acaba ganhando muito peso nessas formas de bebidas. Então, bebida, gente, sempre vá na opção mais simples, na opção menos calórica, tá bom? Essa é a primeira dica. Quarto alimento, que vai ser uma das melhores opções pra você consumir em festa de aniversário infantil. Sabe cachorro-quente de aniversário? Aqui onde eu moro, é bem comum cachorro-quente que leve carne moída com um pouco de salsicha no molho ali de tomate e coloca no pão. Ai, Julia, mas salsicha é péssimo. É péssimo. Mas se for esse cachorro-quente que tem esse padrão de carne moída junto, a carne moída associada ao pão ajuda a saciar. E se você tiver saciado, você vai consumir menos dos outros alimentos ou vai se interessar menos em comer os demais alimentos. Por mais que a salsicha seja ruim, se ela tiver nessa mistura com carne moída, acaba que não é a pior das escolhas. Terceiro alimento que não é tão ruim assim. Bolo de aniversário recheado é esse mesmo. Pode confiar. Isso porque o bolo, ele ainda tem aquela parte ali com a massa, né? Ele não é só recheio e cobertura. Se você pensar nas opções doces que a gente tem, o básico é o bolo de aniversário e o docinho. O docinho, ele acaba sendo muito mais calórico do que o bolo. Porque o ruim do bolo é o recheio e a cobertura. E o docinho, ele simplesmente é um recheio ou cobertura de bolo enrolado. Então ele acaba sendo uma opção muito mais calórica, muito mais gordurosa e que vai atrapalhar você e o seu processo de emagrecimento, de alimentação mais saudável. Enfim, o que você quiser nesse sentido de minimizar os danos, o bolo doce é sempre a melhor opção frente ao docinho. Segundo dos melhores alimentos, esse aqui é uma excelente opção. Aquelas tortas salgadas de frango. Principalmente se a cobertura for purê de batata. Em alguns lugares, essa cobertura acaba sendo maionese. Sugiro que você tire um pouquinho essa maionese, porque não vai fazer falta no frango ali no recheio. Já tem maionese também, já tem esse aporte calórico vindo da gordura um pouco maior. Mas a torta de frango, o raciocínio é bem semelhante ao do cachorro quente. O frango associado com aquela massa ali, que muitas vezes é até de pão de forma mesmo, né? Ele vai te saciar, ele vai matar a fome. Quando a gente está sem fome, a gente tende a diminuir a gula. E não aceitar qualquer coisa que nos ofereçam só porque eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou comer. A gente tem que diminuir esse pensamento em festas de aniversário. Escolha o que você quer comer, coma pouco e valorize aqueles que vão te auxiliar mais a ficar saciado. Então essas tortas acabam sendo boas opções, porque o pão tem proteína, a massa vai ter carboidrato, vai ter um pouco de gordura ali. Muitos deles tem ervilha, milho, que até confere um pouco de fibra a essa opção, deixando ela no nosso segundo lugar do ranking, dos melhores alimentos para se consumir em festa de aniversário infantil. E para falar o primeiro alimento, antes de mais nada, eu vou fazer um teste com você. Pensa na seguinte situação. Você está com fome. Se você estiver com fome, você consegue chupar cinco laranjas? Consegue, né? Se a pessoa gosta de laranja com fome, ela consegue chupar cinco laranjas. Agora, se você não está com fome, você consegue chupar as mesmas cinco laranjas? Chupar, que eu digo assim, com bagaço e tudo. Comer aquela laranja ali por inteiro. Se nós estamos saciados, se nós estamos satisfeitos, a tendência é que a gente não consiga comer cinco laranjas. Vai pesar, vão ser muitas laranjas. Agora, se você está saciado, se você está satisfeito, e eu te oferecer um copo de suco de laranja num dia quente, você não vai beber com tranquilidade um copo de suco de laranja? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem muita dificuldade de perceber energia, de perceber calorias na forma líquida. E isso faz com que a gente consuma líquidos calóricos e não sacie, não faça diferença. A gente consegue consumir sucos, refrigerantes, mesmo se nós não estivermos com fome. E por isso, não tinha como ser diferente. O primeiro item da nossa lista para minimizar estragos, minimizar danos em festas infantis, é beber água. É você eliminar a chance de consumir energias da forma líquida. Porque elas não saciam. Você pode estar lá numa festa e tomar um litro de refrigerante, ele não vai matar a sua fome. Ele não vai te saciar. Agora, presta atenção. Eu estou falando em não consumir energia na forma líquida. Então, isso vale para o refrigerante zero. Porque ele acaba que é uma opção de consumir algo saboroso e que não vai te fazer consumir energia extra, calorias extras. Ai, Júlia, mas refrigerante zero é refrigerante. O nutricionista está falando para eu tomar refrigerante? Não, falei para você beber água. Mas se você não quiser beber água, beba o refrigerante zero, se você não tiver nenhuma contraindicação em termos de adoçante. Não vale para criança, tá, gente? Criança não é para ficar consumindo adoçante. Mas para adulto, ele é o menor dos estragos. Eu estou aqui para minimizar danos. Não estou aqui para falar de alimentação saudável. Tá bom? Então, refrigerante zero acaba sendo uma boa opção também para você passar numa festinha de aniversário e consumir menos energia, menos calorias do que você acaba consumindo de uma maneira tradicional se você sair comendo de tudo, bebendo tudo que você quer. Agora, me diz uma coisa. Esses alimentos que eu citei, eles fazem parte das festinhas infantis aí onde você mora? Conta para mim. Fala para mim a sua realidade. Fala para mim o alimento que você tem dúvida. Será que ele é tão ruim assim? Será que dá para consumir em festa de aniversário e ser feliz? E não perca, porque eu vou também fazer a listinha dos piores alimentos para consumir em festa de aniversário. E se você quer receber mais conteúdos como esse, receitas saudáveis, opções de doce, fáceis de fazer, opções de lanche da tarde, café da manhã, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, sempre comente nos vídeos o que você quer ver aqui, porque eu vejo os comentários e eu respondo ou no formato de vídeo, você pode sugerir um tema ou eu respondo ali a sua pergunta em particular. Tá bom? Até a próxima! Tchau! Tchau!